O número de bicicletas nas ruas tem aumentado, isso é muito bom, né? Primeiro porque muita gente deixa o carro, que é poluente e tudo, e usa a bicicleta e além disso cuida da saúde. E principalmente agora nessas épocas aí de pandemia, muito tempo academias ficaram fechadas, muita gente que precisa fazer atividade física quer fazer, achou na bicicleta um meio de cuidar da saúde. Só que a Alessandra, ela trabalha numa clínica médica aqui do setor Bueno. A gente está aqui na porta do estacionamento dessa clínica. Ela pratica o pedal aí com a turma, o pedal urbano, o pedal também aí pelas rodovias e também vem trabalhar na bike. Ela vem trabalhar na bike, todo dia, vinha. Sabe por quê? Porque ontem, no fim da manhã, ela colocou a bike aqui no estacionamento, como ela sempre faz. E aí, por volta das 11h e pouco, um homem, como vocês veem na imagem, vamos mostrar as imagens do circuito de segurança. Ele vai muito em cima, Luares, ele desce essa rampa, passa aqui por onde ela está, vai lá, pega a bike e vem embora montado nela. E você tem que ver o figurino que ele estava, viu? Estava bem tapado assim, para não ser reconhecido. Estava de calça, calça dobrada, estava com chinelo de dedo, camisa de botão, listrada e chapéu. E aí, como é que foi? Quando você percebeu que a sua bike não estava lá mais? Boa tarde. Boa tarde, meu nome é Alessandra. Então, eu venho, como ele mesmo falou, venho de bicicleta para o trabalho, né? Deixei minha bicicleta no estacionamento. Ao final da manhã, da tarde, quando eu vou embora, por volta de 17h, que eu fui pegar minha bicicleta, ela já não estava lá mais. E aí, sim, que a gente deu falta, a gente foi nas câmeras de segurança e fomos tentar puxar as imagens para saber o que realmente tinha acontecido. Até então, achei que poderia ser uma brincadeira, né? Dos colegas de trabalho, mas não. Aí, a bicicleta não estava lá mais. Aí, eu vim, a gente puxou nas imagens tudo direitinho e foi quando a gente obteve as imagens que eu divulguei para vocês. Quanto que foi a bike? Você também tinha gastado um dinheirinho nela, né? A minha bicicleta, na época, que eu comprei, não estava tão modinha igual está hoje, né? Quando eu comprei ela, foi um valor de R$ 1.700, mas como eu trabalho nela todos os dias, então eu gasto mais, mais pneu. Tive que trocar a relação dela, tem por volta de uns três meses que eu gastei mais uns R$ 1.000 aí e por aí vai. E aí, ele foi muito em cima. Você desconfia que essa pessoa já podia estar observando? Eu creio que sim. E aqui no meu trabalho também, temos vários amigos, colegas, que estão vindo de bicicleta também. Então, em média, aqui no estacionamento, a gente tem umas seis, sete bicicletas. Então, sempre ficam todas perto. E ele pegou a minha. Agora, você está correndo para registrar o boletim de ocorrência? Estou tentando registrar o boletim de ocorrência, porque eu tentei registrar ontem online, mas aí teve erro, porque eu não anexei uns documentos que eles pediram. Aí, eu vou tentar esperar a minha médica terminar o atendimento para ir na delegacia e acabar de registrar o boletim para dar tudo certo. Então, agora fica aí o pedido, se alguém viu a bike ou viu esse mão leve, que inclusive estava muito bem vestido, né, Luares? Camisa de botão ali, listrada, calça jeans, chinelo de dedo e chapéu na cabeça atolado, assim, para tapar o rosto. Além da máscara, é claro. E aí, saiu aqui montado na bicicleta, furtou a bike da Alessandra, e agora o pessoal está na procura para ela não ficar no prejuízo. E como você muito bem disse, Luares, está tendo muito furto e roubo também de bicicletas aqui na nossa capital. Luares!